Olá, pessoal! Atendendo a pedidos das perguntinhas, estou aqui. Vamos lá? Doutora, posso fazer uma perguntinha? Pode. E qual foi a perguntinha? E foi uma perguntinha de um cliente, uma cliente. E essa mesma perguntinha pode ser a sua perguntinha. Com essa pandemia, o que eu faço com o financiamento do carro? Fique comigo até o final, que eu vou estar respondendo essa perguntinha e vou te explicar outras coisas que ninguém te falou. Eu acho que ninguém falou, porque muita gente faz, eu acho que sem saber que não pode fazer. Fica comigo. Com essa pandemia, o Conselho Monetário Nacional, ele fez uma determinação para os grandes bancos. E qual é essa determinação? Por causa da pandemia, eles vão fazer um serviço de pausa. O que é isso? Você pode deixar de pagar duas prestações do financiamento do seu carro. Para isso, você precisa estar com o seu financiamento em dia. Então, você vai entrar em contato com o banco, pelo chat, pelo WhatsApp, por e-mail, pelo aplicativo, pelo site, tudo de forma eletrônica. Você não precisa ir no banco. Então, você vai, entra em contato com o banco, fala para ele, fala, olha, estou com dificuldade de estar pagando financiamento do carro, do veículo. E eu preciso fazer o serviço de pausa. Como que acontece? Essas duas prestações que você vai deixar de pagar, elas vão para o final do seu contrato de financiamento. Não é automático. O banco não tem como saber se você tem dinheiro ou não para pagar. Ele te fez o financiamento, ele quer receber. Se você tiver com alguma dificuldade, por causa da pandemia, você tem que entrar em contato com o banco. Caso você tenha já atrasado parcelas antes da pandemia, renegocia a dívida com o banco para você não perder o seu bem. Ah, precisa atrasar três parcelas para dar busca e apreensão? Não. Se você atrasar um único dia, e se o banco quiser, porque você já está em mora, o que é isso? Você está em atraso. Ele pode ingressar com uma ação judicial de busca e apreensão, por causa de um dia de atraso. Se ele quiser. Os três meses que o pessoal fala por aí, é uma lenda, é mito. Não está previsto em ler. Pode ser que o banco não faça isso, que dependendo do valor, dá muito mais trabalho processar a pessoa para pegar o bem do que deixar passar alguns meses e espera acumular o valor da dívida e faz a ação de busca e apreensão do veículo que foi financiado. Quando o banco for querer tomar o seu bem de você, por falta de pagamento, ele tem que te mandar uma notificação com AR, por escrito. Pode mandar pelo cartório, mas ele tem que te notificar. Falar, ó, eu vou tomar seu carro. Tenta negociar com o banco antes de chegar a esse ponto. Outra coisa que o pessoal faz e que é crime e ninguém, ou quase ninguém, sabe disso. Você passar o carro para frente. Aí, você vai ter dois problemas. Um, porque o carro está financiado, então ele não é seu, ele é do banco, mas quando você terminar de pagar, você tem a propriedade, você só tem a posse. Você pode usar ele, você pode viajar, você pode licenciar, pagar o IPVA, cuidar do carro, tudo certinho. Mas vender, não, porque não é seu. E caso você faça isso, você vai estar infringindo o artigo 66B, parágrafo 2º da Lei 4728 de 65, que ela remete ao artigo 171 do Código Penal. O que é um 71? Estelha na casa. Você não vai querer um crime desse na sua ficha, nas suas costas. Então, se você está com dificuldade de pagar o financiamento, mesmo renegociando a dívida, você não consegue estar honrando os pagamentos, você pode vender desde que transfira a dívida para o novo comprador e que o banco esteja ciente, porque o banco vai ter que estar fazendo um novo financiamento, verificar se ele quer aquele novo comprador no financiamento que hoje é seu. Vai ter que regularizar a documentação no DETRAN, fazer tudo certinho para você evitar qualquer tipo de dor de cabeça. E o outro problema que você vai ter, se você passar o carro para frente com um amigo, com alguém da família, se ele não pagar, está no seu nome. Você vai ser executado, você vai ter nome negativado, você que vai ter penhora de bens, você que vai ter busca e apreensão do automóvel, você que vai ter que gastar com advogado. Então, agora que você sabe dessas informações, você não vai fazer de forma contrária. E para ajudar o próximo, para ajudar quem não sabe dessa informação que você ficou sabendo agora, compartilhe o vídeo. E você, que me fez a perguntinha, restou alguma dúvida? Comenta aqui embaixo. E você que está me assistindo agora, está com alguma dúvida? Está com alguma dúvida sobre outro assunto? Comenta aqui embaixo também. E não se esqueça de se inscrever no meu canal, dar o seu like e nos acompanhar nas redes sociais. Obrigada. E não se esqueça de se inscrever no canal.